E atenção agora para a tabelinha que o Banco do Brasil está fazendo com você, servidor municipal de Campinas. Você sabia que tem o direito de escolher o banco para receber o seu salário? Por isso, compare bem e continue a receber o seu salário no Banco do Brasil. Olha só que golaços! Recebendo o seu salário no Banco do Brasil, você tem pacote de serviços completo e ainda por cima, sem pagar a tarifa por um ano. Tem crédito consignado com as melhores taxas e os maiores prazos para pagar. Tem também cartão de crédito sem anuidade por um ano. E só no banco você tem o programa de relacionamento Ponto Pra Você. Com ele, você pode trocar pontos por crédito para celular, eletrodomésticos e passagens aéreas. Servidor municipal de Campinas. Procure uma agência, preencha o termo de transferência e entregue no banco que você recebe o seu salário. Assim, você pode continuar a contar com estes e todos os benefícios que só o maior banco do Brasil pode oferecer. Conte sempre com o Banco do Brasil! Olha, está conosco aqui o Tarcísio Puliese. Ituano fez uma ótima campanha, Copa do Brasil, conseguiu a classificação para as oitavas de final, saiu contra o Internacional, mas aí a desproporção aí das forças é um negócio absurdo, né, Tarcísio? É muito grande. Parabéns pela campanha, viu? Obrigado. Foi muito bom, Batista. A gente conseguiu tirar dois adversários de Série A, que foi o Goiás e o Joinville. E a gente tirou a Portuguesa e fez dois jogos muito bons, na realidade, contra o Inter. A gente perdeu de 2x0 no Beira Rio, num gol que, no primeiro gol, a bola desviou num zagueiro nosso, um chute do Vitinho de fora da área. No segundo gol, uma falha nossa grande também. No jogo de volta, a gente começou bem o jogo e eles tiveram uma chance e fizeram o gol. Então, o nível técnico é muito diferente, a qualidade dos atletas é muito diferente. A gente pegou o Inter quando o Argel assumiu e o Argel conseguiu mudar a cara do Inter também, colocar, além de um time de muita qualidade, um time guerreiro. O Argel é um cara que cobra isso bastante dos atletas e o Inter está com esse perfil. Mas foi muito positivo para a gente, tanto para o Ituano quanto individualmente para cada um de nós. Tanto que o Clayson hoje está na Ponte Preta, o Ronaldo, que é o nosso atacante, está indo para o Botafogo do Rio. Então, surgiu bastante coisa para todo mundo. A visibilidade foi muito interessante. Aliás, falando nisso, você só tem a Copa Paulista para disputar. Vocês já estão desmanchando o time, é isso ou não? Na verdade, a gente já tem, com a maioria dos atletas, um contrato renovado até o final do Paulista. Para alguns que surgiram algumas situações muito interessantes, a gente está liberando para disputar o Campeonato Brasileiro e alguns deles voltam para o Campeonato Paulista. Mas a grande maioria volta para o Paulista. E esse trabalho, a médio e longo prazo, é o ideal para o treinador, né, Tarcísio? Sem dúvida. Você já está há um tempo lá, já está projetando o Campeonato Paulista do ano que vem. É, já faz mais de um ano que eu estou lá, acho que um ano e dois meses, eu já tenho contato até o final do Paulista. O Juninho é um cara que dá boas condições de trabalho e o outro ano realmente é um time diferente. Planejamento, né? Planejamento. De fato, lá existe. Ô, Tarcísio, você é um técnico assim, bem agitado, né? Como o Argel também é. O Argel está se comportando bem, mas eu fico preocupado com essas novas determinações para arbitragem, não pode se manifestar, todo mundo é bandido. Como é que você está se virando com essa agitação toda ali na beira do gramado? Bem colocado, Zé. Está difícil, realmente está difícil. Hoje em qualquer situação, os caras estão colocando para fora, o Birubiru, pô, tudo que aconteceu ontem no jogo, acho que não tem nada de absurdo o Birubiru ter aplaudido ali. Quer dizer, a ponte vai continuar apagando uma arbitragem complicada contra o Cruzeiro, vai continuar apagando contra a Chapecoense por ter perdido o Birubiru. Então, assim, as coisas estão tomando uma proporção complicada em relação à arbitragem. Eu acho que a gente passa por um momento bastante complicado. E você está se segurando? Tenho tentado, tenho tentado, mas acaba limitando a gente daquilo que a gente acredita. Qualquer coisa, Tarcísio, que possa ser feita para... Por exemplo, eu penso nesse jogo nosso... Para ele mandar calma? Para a arbitragem. Não, não, não. Eu acho que, por exemplo, uma coisa simples de ser feita... Para resolver esse problema da arbitragem. Por que não se grava o que acontece? Por que não se grava o que o árbitro fala, o que o atleta coloca um gravador? Que aí, pelo menos, facilita. Às vezes o árbitro fala muita coisa que é complicado também para o atleta ouvir. E muitas vezes, será que o atleta fala tudo aquilo, ou o treinador fala tudo aquilo que o árbitro relata? Então, a palavra dele vira meio que lei ali, né? É complicado. Um rápido intervalo e voltamos já já aqui na tela da Band. Daqui a pouco tem o Neto Locke, o Boca Larga!